Programa Mulher Brasileira Entrevista E hoje a partir das 6 da noite acontece o Dia da Colheita, evento multissensorial que traz atrações de moda, literatura, música e artes visuais no Centro Cultural Smoke Lounge na Tijuca. Para saber mais detalhes sobre este evento, eu converso agora com o escritor e jornalista Gabriel Murga, que vai estar lá apresentando o seu livro Brisas. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana. Agradeço. Muito obrigado pelo espaço e um bom dia para todos os ouvintes do programa. Eu que agradeço. Você vem aqui contar para a gente sobre este evento, né? E como é que é produzir, assim, conta para a gente, um evento, assim, plural, digamos assim, né? Que é multissensorial. Tem música, moda, poesia. Como é que é esse processo de produzir um evento tão diferente? É bem bacana e eu acredito que cada vez mais esse tipo de evento está apontando como tendência. Porque as artes, elas não andam só. Elas sempre estão de mãos dadas e a música sempre abraça a literatura. A moda é uma expressão artística que está cada vez mais convergindo para as outras artes. E trabalhar nesse tipo de evento é um prazer, porque, de fato, você lida com artistas diferentes, com visões diferentes. Eu acho que isso agrega muito para o processo artístico de qualquer vertente. E aí, por que vocês escolheram esse nome, Dia da Colheita? O que vocês querem passar aí para os ouvintes? Qual é a ideia desse processo todo? Conta para a gente. O Dia da Colheita traz um pouco a ideia de como é o processo mais artesanal de produzir arte em si, né? Eu acho que quando a gente tem uma ideia, a ideia se apresenta como uma semente e a forma como você trata ela faz com que ela cresça e floresça ou não. Então, o Dia da Colheita acaba sendo uma celebração desses trabalhos, tanto da área de moda, como do próprio livro, que é um processo de muito tempo. E também das apresentações musicais. Então, acho que quem for ao Centro Cultural Smoke Lounge hoje vai colher, de fato, música boa, arte verdadeira feita com o coração e um evento que é incrível. Então, como você falou, citou aí, né? Livro, as músicas. Então, fala um pouquinho sobre a programação, né? As atrações para os ouvintes já saberem, até criar curiosidade para dar uma passadinha lá na Tijuca. Conta para a gente. Sim, vale muito a pena. A partir das quatro horas da tarde, a casa já vai estar recebendo todo mundo. Ah, legal. Eu vou estar bem cedinho lá com o projeto do Brisas. A gente vai estar apresentando uma experimentação do livro. Na verdade, vão ser as audições de algumas poesias selecionadas. Num aparelho de toca-cd. Porque a gente está buscando para trazer um contraste. Tem muita gente jovem que não ouviu o Walkman e não ouviu o Skimman. E a gente está tentando correlacionar também essas formas artísticas. Além da experimentação, e o livro vai à disposição para quem tiver interesse em comprar, a gente vai... Vamos ter dois shows, na verdade. Um show da banda The Revenge of the Wolf, que é a cover que está na nossa Down, para quem gosta de um rock and roll. Legal. E o show da nossa banda, do nosso coletivo, 77 Rotações, que é um trabalho que traz a música brasileira na visão de sete jovens que vêm da Zona Norte. Somos amigos que trabalham com arte, com música, que moramos entre Marichal Hermes, Madureira e outros bairros da Zona Norte. E 77 Rotações é esse projeto que a gente tenta apresentar uma música brasileira feita nessa visão de construir um trabalho autoral, uma música que valorize o nosso país, que valorize as referências culturais que a gente tem. E a gente do coletivo está muito animado para esse show. E convidamos a todos os ouvintes. Mas podem, quem tiver disponível, vá ao Centro Cultural Osmo Clowns, porque a programação de fato é muito sensorial, tem livro, tem música e tem audição de poesia. Então, de fato, vai ser uma colheita completa. E aí, a banda, né, 77 Rotações, as músicas que vocês vão tocar são todas as composições de vocês? São todas as composições nossas ou de amigos. As letras, eu fiz a maioria delas em parceria com o Felipe Pires, que é um músico que também assina os arranjos e canta. Mas o nosso trabalho é fruto de um coletivo, de fato. Uma das canções que a gente apresenta, Amor de Cangaceiro, é de um colega nosso, de um amigo, Luiz Oliveira, que também é compositor aqui da Zona Norte. E o trabalho de 77 Rotações acaba refletindo um pouco da cara de cada pessoa do coletivo. Nossa banda é formada pelo André Minimou, pelo Caio Coelho e pelo Felipe Pires. E o coletivo também conta com a produção musical do Rodrigo Romão, a produção executiva da Letícia Semeraro. E apoiando a gente com produção visual, o trabalho da Jane Souza, que está agregando super. E agora, antigamente éramos seis, agora somos sete no CB7 Rotações. Legal. E aí o ritmo é variado, das composições de vocês? São vários ritmos diferentes ou vocês seguem uma linha mais parecida? É bem variado, bem variado. A gente tem canções que são mais puxadas para o samba, outras com uma levada mais de maracatu, de baiano. Ah, que legal. Então é animado. Tem uma música que é um pouco reggae. Na verdade, é um grande tributo às possibilidades que a música brasileira oferece. É uma música tão vasta, tão incrível. Eu estava ouvindo mais cedo vocês tocando Cartola, com a Teresa Cristina apresentando. É isso. A gente tenta fazer um retrato da música brasileira na visão que a gente tem de suburbano, consumidor de música. Maravilha. E aí vamos falar do seu livro, né? O Breezas. É seu primeiro livro? Meu primeiro livro. Estou muito feliz com o processo do Breezas. É um livro que reúne poemas e contos desde 2012 até 2017. Eu acabei fazendo um retrato de um tempo do início do meu processo de escrita. É um trabalho incrível. É um livro que tem ilustrações também. Ah, que legal. Na parte interna e conta com uma capa que particularmente eu sou apaixonado. Assim como pela autora da capa, que é minha companheira, que também trabalha no coletivo de 57 rotações. Que legal. E é um trabalho bem integrado. Eu busquei não formalizar gênero. Tem poesias que, na verdade, se parecem contos. Tem contos que tem uma pegada de crônica. E todos eles buscam retratar um pouco a minha visão sobre a cidade, sobre os espaços, sobre os conflitos. E como que esse processo de envelhecer na juventude, esse livro trata um pouco da época que eu era mais jovenzinho, um pouco. Entre 22 e 27 anos. Como esse olhar tem determinadas características muito particulares, assim, revolucionárias, apaixonadas mesmo. É um livro que, olha, tem sido um prazer imenso estar divulgando o livro. Ter produzido ele, ter feito com essa parceria é uma coisa pra mim incrível. Então vamos chamar, convidar nossos ouvintes, né? Vocês estão com página no Facebook, não é isso? Nossa página no Facebook, 77 rotações. No Instagram também, 77 rotações. Legal. Tem um Sense Dile e Sentiu. E o nosso som está disponível no YouTube. Das 11 músicas que a gente apresenta, 8 estão no nosso canal no YouTube, 77 rotações. Que joia! Peço que se inscrevam, ouçam. E convido a todos vocês, a partir das 4 horas hoje, dia da colheita, no Centro Cultural Smoke Lounge. Com brisa, 77 rotações, muita música e um clima muito descontraído pra gente festar bem feliz. Olha, gente, o Centro Cultural Smoke Lounge fica lá na Tijuca, na rua Ibituruna, número 8. Certíssimo? Certíssimo! Gabriel, muito obrigada por vir aqui contar pra gente que esse evento lindo, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu sempre falo pros ouvintes, a gente precisa muito prestigiar tanto os centros culturais da nossa cidade, quanto os eventos que acontecem. Nesses encontros, feiras, tudo que acontece de interessante na cidade tem que ter bastante público, pros esses eventos continuarem acontecendo. Pra gente divulgar a nossa arte, que seja artesanato, música, literatura. Que isso é o mais importante, a gente continuar cultivando isso pra não deixar essa arte se espalhar aí e não ficar junida, né? Então eu sempre chamo os ouvintes pra vamos prestigiar todos esses eventos. Desejo muito sucesso pra vocês, parabéns pelo trabalho de vocês. Bastante sucesso. Ai, que venham muitos outros eventos como este, viu, Gabriel? Obrigada, boa sexta-feira. Eu que agradeço e agradeço muito pelo espaço, é muito importante. Cada artista acaba sendo um operário e o espaço de vocês é muito importante pra gente. Eu que agradeço. Então até a próxima, hein, Gabriel? Até a próxima.